Eu quis um dia te dar, a luz pra iluminar, o escuro da solidão, não deu. Lutei pra te conquistar, e tudo fiz pra mostrar, foi grande a decepção, valeu. Quando a saudade apertar, não vou chorar, mas se meu prato rolar, vou deixar. Quando a solidão chegar, querendo me acompanhar, eu não vou desanimar, jamais vou me entregar. Eu vou cantar, vou por favor, a esse exerezador. Um dia eu vou encontrar minha felicidade, eu já perdoei as maldades que você me fez. Adeus querido, até um dia, quem sabe até, talvez, que pelo nosso amor descer. Adeus querido, até um dia, quem sabe até, talvez, que pelo nosso amor descer. Adeus querido, até um dia, quem sabe até, talvez, que pelo nosso amor descer. Adeus querido, até um dia, quem sabe até, talvez, que pelo nosso amor descer. Adeus querido, até um dia, quem sabe até, talvez, que pelo nosso amor descer. Adeus querido, até um dia, quem sabe até, talvez, que pelo nosso amor descer. Obrigado.